Já foi mal, aí demorou bastante pra falar do Z-Shelder, tá? É que tava meio corrido, mas vou voltar a gravar ele dia sim, dia não. Então dia sim, dia não, galera, vai ter vídeo novo. Então vamos às dicas que é o mais importante, galerinha. Primeiro, evita esses lugares com caveirinha nível 3. Porque esses níveis, galera, nível 3, você mais perde item do que você ganha, galera. Não compensa aí. Segundo lugar, outra dica, né? Pra liberar essa área aqui, ó, a Oditol, tá vendo? Aqui tem um cachorro de 4 mil de vida. Pra você poder liberar floresta nível 3, mina nível 3, poder liberar essas outras casinhas aqui, ó. Inclusive, galera, pra liberar a área do helicóptero, você precisa finalizar a Oditol. Uma dica que eu dou pra quem for lá, e quem já foi, é que tem um cachorro com 4 mil de vida. Então você faz o seguinte, você não tenta matar ele. Você corre dele, sai do mapa. E já entra no mapa de novo, e vai bem devagarzinho, e abre o portão. Porque aí, galera, vocês evitam de morrer, e liberam a área toda do jogo, tá? Outra dica, muita gente tava falando do cachorro. Até um inscrito comentou, né, como usar o cachorro pra matar zumbi. Dica top aí. Então eu vou passar rapidinho como que vocês devem usar o cachorro, tá, gente? Pra quem tá começando agora, porque tem muito canal que não tá falando, né? Então, beleza. Aqui tá meu cachorro, certo? É um Husky. Esse é meu cachorro, aqui é a vida dele, né? O ataque dele é 40, e a defesa dele é 33. Aqui tem os talentos que a gente vai aumentando, depois eu vou explicar pra vocês. Mas vamos lá. Vou chegar aqui no meu canil e vou explicar rapidinho pra vocês como funciona essa parte do cachorro, gente. Primeiro lugar, quando você começa o jogo, você começa com esse cachorro. Quer ver, ó? Vou até mostrar pra vocês aqui, galerinha. Aê, que é esse daqui, ó. Que eu até coloquei um nome nele. Depois de 7 dias jogando, seguido, a gente ganha esse cachorro. Olha a diferença, gente. O ataque dele é 21 pra 40, galera. Mas você tá vendo que tá escrito Onde? O que acontece? Ó, vou dar um exemplo. Eu tô jogando aqui com ele e ele tá me seguindo, certo? Tá vendo que do lado tem a minha metralhadora. E do lado tem um logozinho do cachorro. Ó, se eu clicar... Quer ver, ó? Vou até vir mais pra cá pra não correr risco dele morrer. Então vamos lá, ó. Bora, dog. Aê! Se eu clicar no símbolo do cachorro que tá perto do facão, ele vai ficar em modo de ataque e vai atacar todos os zumbis. Quer ver, ó? Vou vir mais pra cá e vou clicar. Olha lá, ó. Petting em combate. Significa que qualquer zumbi que estiver perto, quando ele estiver nesse modo aqui de ataque, ó. Saca só. Ele vai começar a atacar os zumbis, gente. Olha que top. Ah, mas o zumbi vai matar ele. Crico de novo. Aí ele fica sentadinho. Ou seja, tá fora de combate. Em que caso que você usa ele, gente? E clica em combate. Em caso de zumbi que tem no máximo 40, 60 de vida. Mas que isso aí não vale a pena, galera. Ficar usando ele porque senão ele morre. Outra dica. Como vocês podem ver, ele precisa de comida. Quando os zumbis forem atacando, o coraçãozinho dele vai diminuindo, galera. Então vocês têm que fazer o seguinte, ter comida. Ou a ração que vocês ganham, ou esse ossinho aqui. Que a gente mata aquele cervo, né? Aqueles bichinhos no jogo, nos mapas. Toda vez a gente ganha um ossinho. Se você ganhar o ossinho, clicar aqui no ossinho e dar feed, ele se alimenta e renova a vida dele, galera. Mas, caso o seu cachorro morra, que vai acontecer, vira e mexe, isso aí é normal, galera. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo? Na casinha. Vai clicar no cachorro. E vai colocar protect. Aí ele vai ficar protegido. E aí você vai colocar ração pra ele comer. Aonde eu ponho ração, Gui? Aqui, ó, galera. Você clica aqui, ó, na engrenagem verde. Ó. Tá pedindo ração, tá vendo? Aqui, você pode colocar a comida dele normal que você ganha. Que é o biscoitinho, a ração. Ou carne normal. Tipo a carne dos animais que a gente pega. Ela também serve pra ele, galera. Dica bacana. Aí, quando ele estiver bem, você só vai clicar nele e vai colocar collect. Aí, ó. Coletou, certo? Clica de novo e coloca follow. Follow significa pra seguir você, galera. Então, vamos lá. Mais uma dica bem rápida pra vocês. Essa é minha casa. Tá vendo? Tá toda destruída porque os zumbis atacaram. Mas eu tenho que arrumar tudo isso aqui, que faz um tempo que eu tô sem jogar. Mas a casa é grande, ó. Já tô bem evoluído no jogo. Eu vou explicar depois, passo a passo, pra vocês. Tirando o cachorro, a questão da moto, galera. Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou depois mostrar onde pega os itens, tá? Mas, ó. Minha moto, galera. Falta só o exaustor dela. Mas, se você quer saber aonde tá uma peça da moto, você tem que clicar na lupinha. Tá vendo? A lupinha, ela mostra aonde tá a peça. Então, no caso, a última peça da moto, pra mim, ela fica nesse lugar aqui, ó. Signal Tower. Aí, eu clico Goto Jet e vou pro lugar. Ah, Gui, mas tá faltando uma roda pra mim. Então, você vai clicar na lupa da roda, que vai mostrar aonde ela tá no mapa. Simples assim, galera. Mas, ainda não dá pra completar a moto. E, outra dica também, que eu vou dar bem rápido aqui pra vocês, gente. Pra não perder muito tempo. Que depois eu vou entrar em detalhe, por detalhe do jogo. É, muita gente quer saber como evoluir de XP. Existem duas formas. Eu tô no level 35, como vocês podem ver aí, né, galera. Então, eu já tô no nível que, como vocês podem ver. Quer ver, ó. Já me liberou um monte de coisa, tá vendo, ó. Já tem, ó. Um monte de coisa bacana liberada pra mim. Inclusive, eu já tenho, ó. A arma já me liberou. A MG Tower. Ainda falta liberar bastante coisa, mas... Tudo no nível legal. E, a melhor dica pra evoluir de XP. São duas, galera. A primeira é na floresta e na mina. Quebrando a árvore. E minerando na mina, né. Quebrando a mina. E a segunda é matando zumbi. Não tem outra forma mais rápida, gente. Mas eu acredito que minerar e quebrar a árvore é mais rápido do que matar zumbi. E também gasta menos as armas, tá? Vamos ver aqui outra dica que eu posso dar pra vocês. Deixa eu até ver aqui. Ah, sim. Arma, galera. Não fica usando arma, tá vendo? Uma dica é arma. Tá vendo a arma normal? O facão? Equipa a arma de vocês. Vou até mostrar bem rápido como que faz pra equipar a arma de vocês. Porque aí o revólver, metralhadora, vocês guardam. Não é o momento de usar. Você só usa a arma pra poder invadir o bunker, galera. Então, vamos lá. Arma pra equipar. Caso alguém queira equipar a arma, seja um pedaço de pau. Qualquer coisa aí, galera. É o seguinte. Assim, ó. Deixa eu até mostrar como faz pra pegar a comida do cachorro, galera. Vem aqui. Ó. Você viu o quanto que vale o meu facão? 270. Aí, ó. Fazer o seguinte aqui, galera. Vou pegar. E vou mostrar como vocês usam. Peguei o... Aqui o ossinho, certo? Eu vou clicar no cachorro lá em cima de que tá escrito Husky. Tá vendo que agora ficou um marcado no osso? Eu vou clicar Feed. Aí, ó. Aumentou a vida dele. É assim que vocês equipam, gente. O cachorro pra não morrer. Agora, eu vou pegar a carne dele. Venho pra cá. No potinho e coloco. Aí, ó. Tá vendo? Tem comida. Agora, vamos lá. Outra dica que eu ia falar pra vocês da arma, né? Seguinte. Aqui. Onde tem... Tá escrito essa... Forest Dapper. É onde a gente equipa nossas armas. Aqui é o seguinte. É onde você vai equipar. Power Up. Exchange. E Repar. Repar, vocês sabem que é pra reparar. Exchange. É pra aumentar o nível. O facão, ó. Tá vendo? Ataque. Máximo de duração. É aqui que vocês vão melhorar o facão de vocês ou o pedaço de pau, a Lucil, né? O pé de cabra. O pé de cabra. Então, quando vocês tiverem, por exemplo, quiserem aumentar o nível deles, é exatamente aqui que vocês aumentam. Aqui, eles pedem a peça pra aumentar. Tá? E no Power Up, se você tiver dois, você vai catar um deles e vai arrastar pra cá, galera. Tá vendo? E aí, quando tiver dois, também vai subir lá em cima de nível. Ah, Gui, mas o meu facão, a minha Lucil, quebrou. O que que eu faço? Deixa guardado. Não joga fora, galera. Você vem aqui e clica Repara. Aí eles vão pedir os itens, né? E você repara. Não liga não os itens que tá pedindo aqui. É que o meu tá bem avançado. Então, tá pedindo bastante item, tá? E, bom. Terça-feira, galera, vou voltar a gravar dele. Eu vou dar várias dicas pra vocês de várias coisas, tá? Foi mal se o vídeo é longo, é que fiquei um tempinho sem gravar, galera. Então, deixa nos comentários a opinião de vocês. O que que pode... O que que eu posso tá gravando. Que sem falta, terça-feira tem vídeo novo dele, gente. E aqui, ó. Que é muito importante. Nunca vai pra qualquer mapa nenhum sem tomar banho, tá, galera? Então, você constrói o chuveiro. Clica ali embaixo no chuveirinho. E aí, ó. Com duas garrafinhas d'água, você clica Shower. Tomou banho? Aquele negocinho ali laranja vai subir. Vai sumir, né? Da cabeça dele. E aí, galerinha. Tá finalizado isso. Vocês podem ir pro mapa. Mas sem tomar banho, não vão, galera. É meio que suicídio isso daí. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu aí pelo apoio dos inscritos que querem ver mais esse jogo. E ótimo final de semana pra todo mundo. Terça-feira tô gravando mais deles, galera. Deixa nos comentários o que que vocês querem ver. Vamos que vamos, galerinha. É nóis, turma. Tchau. Tchau.